Salve galera, canal DantasGames trazendo mais um tutorial aqui pra vocês de como jogar Super Nintendo no seu celular Então hoje são 12 de setembro de 2021, pelo menos até hoje está funcionando E vamos pro tutorial, eu já estou com ele instalado aqui, vocês estão vendo, é só clicar ali em jogar O nome é esse que está aqui na tela, na Play Store, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, claro E vou deixar dois jogos pra vocês, que é o Top Gear 1 e o Super Mario World, ok? Então vamos pra gameplay, tá? Vou clicar em jogar, eu vou abrir o emulador aqui e aqui Deixa eu ver se eu volto pro início, não, o início é aqui mesmo, o início é esse mesmo Então deixa eu só diminuir isso aqui Tá muito grandinha a câmera, não consigo diminuir a câmera, peraí Ah, deixa pra lá Bom, você vai clicar em Load Game, que é esse primeiro nomezinho aí, ó, no canto E aqui você vai procurar onde está o download, né? No caso aqui no meu estava na pasta Download, né? Vocês estão vendo aqui atrás, ó Download, e aí eu baixei Super Mario World e Top Gear, certo? Eu vou mostrar o Mario World um pouquinho e depois a gente vai com o Top Gear, ok? Vamos lá no Mario World, tem até o Auto Save aqui, se eu quiser eu posso continuar, posso reiniciar o jogo Vou continuar Bom, tá aqui, eu não passei nenhuma fase, vamos ver se eu passo dessa aqui Bom, vamos colocar o som, tem som? Tem som, galera, mas é muito alto, deixa eu ver aqui Bom, eu acho que vocês estão escutando o som, só que o som do emuladorzinho aqui Eu notei que eu fiz um teste, é muito alto, eu não estava nem conseguindo ouvir minha própria voz Então eu vou baixar, vou baixar bastante Para não atrapalhar o que eu estou falando, tá? Então vamos lá Aqui as teclas, tudo aqui, ó, no... Vocês estão vendo que está tudo aí na tela, né? As teclas Tem até o L e o R ali, ó Então eu vou clicar, acho que é no B É no B É aqui, ó Aí está paradinho Vou clicar aqui, ó Na direita Do mesmo jeito, ó Vou segurar aqui, vou tentar ganhar Ah, vou tentar ganhar aquelas vidas Que você... Deixa eu ver se volta aqui, velho Vamos ver Não voltou não Ah, meu Deus Aff Ah, mano A gente ganhou uma vida Você gira ali Aí você tem que ir acompanhando Para ganhar mais vida, né? Ó o Yoshi aí Ui 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 Opa Opa Isso, ruim, hein, menino? Vem pra cá, papai Vem pra cá Cospe fogo agora Vai Vamos dar uma carreirinha aqui Pro outro lado aqui Só pra testar Xuu Bixinha ligeirinho Ó Ó o casco ali Voltou, ó Agora voltou, né? Vamos lá Vamos tentar passar dessa aqui Ai, meu Deus Será que eu passo? Faz tanto tempo, velho Tem um carinha aqui do Do beisebol, né? Jogador aqui Vamos ver Já apareceu Ai Eu não lembro se aqui entra Mas não vou entrar, não Uma vida Bom, eu vou só tentar Passar bem rápido Certo? Vou só tentar passar Ai, meu Deus Ah, mano Esse carinha chato Ah, mas Matei ainda Mesmo assim Vinte e oito Vinte e oito só Bom Vamos agora Pra o top guia Tá? Ah, galera Tem um botãozinho ali Uma setinha É pra acelerar Ó Fica acelerado Tá vendo? Fica tudo acelerado Se você quiser passar Se você quiser passar Uma tela mais rápida É só clicar nessa setinha Ali Certo? Bom, vamos pra outro jogo Vamos clicar ali Nos três pontinhos Que tem ali do lado direito E aí eu vou Deixa eu ver O que é que faz aqui Deixa eu ver Como é que faz Fechar o jogo Não sei se tem um atalho Pra voltar Ah, reset Tem reset Deixa eu ver Soft reset Eu acho que reseta Só o jogo Pra reiniciar o jogo E esse hardware Eu acho que é pra reiniciar Deixa eu ver Não sei como é Não Mesma coisa Deixa eu ver aqui Então eu vou ter que Fechar o jogo Fechar o jogo Beleza Aí voltou pra A pastinha de download E vou no top guia Agora Eu vou colocar Restart game Eu não vou Na gravação Que eu já tinha já Vou começar do início Pra vocês verem Vou dar até uma dica Dica das antigas Que esse jogo É do meu tempo Tá pessoal Esse jogo aqui É do meu tempo Ali o botãozinho Start Select Aqui no top guia O start As dicas aqui O top guia Não sei se o start É no select Ou é no start Mesmo Você vai clicar Deixa eu ver Aqui tem que ser Na setinha Não é igual Você vai tocar na tela Não Tem que clicar aqui Na cruz Então a gente vai Aqui Deixa eu ver Aqui Aí aperta B Certo aqui Tá beleza País Speed Ah não É aqui Tem que clicar É aqui Em um player Que é pra colocar As configurações Certas É Automático Vai escolher Esse aqui Que eu tô escolhendo Aqui você pode Deixar do que você quiser E aqui tem que ser O carro branco Vamos escolher O carro branco É o melhor Disparado É o melhor Aqui tá em Km por hora já Ok E agora vamos Pra primeira partida Bom galera Eu falei que o som Do jogo é muito alto Eu tava até falando Acho que vocês nem escutaram Porque o jogo É muito alto o som Baixei bem muito agora Vamos lá O meu tá acelerando No X né Deixa eu sair do meio Aqui Ah meu Deus Que Merlin E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.